Iniciando a entrevista coletiva com o lateral esquerdo, Patrick Bray. Patrick, a primeira pergunta. O setor defensivo do Botafogo vem sendo muito criticado pela instabilidade nos jogos. O que fazer? E para o jogo de amanhã, contra um adversário que o tricolor não vence a vários jogos, como estão os jogadores para o confronto? Cara, acho que é natural essas críticas, né? Dois jogos que a gente tomou três gols. Então, realmente, acho que a gente tem que conversar e melhorar nesse quesito. E sobre o jogo, a gente está muito confiante. Sabe que tem total capacidade de vencer e fazer um grande jogo. A próxima pergunta para você. Patrick, após um bom primeiro tempo contra o esporte, tendo várias oportunidades, teve um pênalti a favor não marcado. Por que o time caiu tanto de produção na segunda etapa? Cara, eu acho que nem caiu de produção. A gente acabou tendo que ir um pouco para cima do esporte para buscar o empate, né? E buscar a virada, que foi o que a gente conversou no intervalo. Acabou que a gente teve que abrir um pouco mais o time. E acabou sofrendo os gols, né? Que não deveria ter acontecido. Que é algo que a gente tem conversado de melhorar e vamos melhorar. Patrick, qual a avaliação que você faz sobre a sua atuação individual contra o esporte? Acha que falhou em alguns dos três gols? Cara, não. Eu acho que quando a gente toma gol, o time inteiro falhou. Acho que falha individual é algo que, pelo menos para mim, não cabe no futebol. Temos 11 jogadores em campo, incluindo o goleiro. Então, se a gente toma um gol, acho que todo mundo pode melhorar em algum quesito. E é isso. Acho que o nosso time está conversando e melhorando cada dia e vai desempenhar um grande futebol nesse próximo jogo. Patrick, o adversário é uma pedra do sapato do Botafogo. A última vitória do Pantera em cima do time foi em 2017. Como você vê esse tabu? Cara, eu vejo como uma oportunidade de fazer uma grande coisa aqui no Botafogo, que é o que eu vim para fazer. Acredito que todos os atletas também, né? Que é conquistar coisas positivas e boas aqui no clube. Então, acho que é mais uma oportunidade para a gente. A próxima pergunta, Patrick. Como deve ser o comportamento do Botafogo para encarar o Mirassol neste jogo, que é uma briga direta pelo G4? O fato do time ter vir de derrota e o Mirassol ter batido vitória pode levar o Botafogo a ser mais precavido? Ou a estratégia é tentar propor o jogo e sufocar o adversário? Acho que precavido não. Acho que acaba que tem uma pressão maior para a gente vir de uma derrota fora de casa e principalmente porque a gente tomou três gols, né? Que é algo negativo, assim, na parte defensiva, igual você perguntou. Mas eu acredito que nossa equipe está muito concentrada e focada, ouvindo bem o que a Dilson tem falado para a gente no treinamento hoje também, para a gente fazer um grande jogo. E a última pergunta para você, Patrick. Vendo alguns jogos do adversário do Botafogo, vejo muitas vezes os laterais atacando e entrando muito na área do adversário. Por que isso não acontece com o Jean e você, Vidal ou Tássio? E é por causa do esquema ou parte muito de vocês mesmos? Cara, eu acho que essa afirmação sua não é correta. Até porque nesse último jogo eu entrei acho que três ou quatro vezes na área. Tive uma produtividade ofensiva muito boa, ao meu ver. Tanto o Vidal como o Tássio, o próprio Jean tem gol, tem assistência. O Tássio também. O jogo do Santos a gente entrou bastante na área e o Itássio. Então acho que não é coerente talvez essa sua afirmação.